Como criar um ambiente de demo, ou seja, de demonstração, se você está desenvolvendo algum aplicativo que você vai submeter para a Play Store e a Google precisa ter acesso a essa área restrita, por exemplo, quando o seu aplicativo tem algum login ou tem algum acesso específico para eles poderem inspecionar o seu aplicativo e ver se você está seguindo as diretrizes, e do caso contrário, eles não vão aprovar seu aplicativo. Você saberia fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Programador Elite. Meu nome é Ricardo Ferreira e bem-avisador aqui no canal, que tem como meta te ajudar a decolar aqui na área de TI ou vir para a nossa área de TI se você está nessa fase de transição. Na última playlist, que já foi um sucesso absoluto, que se tratou de todo o conteúdo programático para a certificação Android, nós batemos todo o conteúdo em 23 dias. E pensando nesse sucesso, eu elaborei mais duas playlists aqui para você, que vai ser Jetpack Compose e Resoluções a Problemas Comuns. Tudo o que eu já fiz na prática e estou fazendo na prática, eu vou trazer aqui e colocar no YouTube gratuitamente para você. Sua única contribuição vai ser um like, mas não agora, no finalzinho do vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou merecer ter o like. Depois dessas duas playlists aqui, você vai ter literalmente o almanac do desenvolvedor. Vai te ajudar bastante no seu primeiro job, no seu dia-a-dia. Quando você der o like e subscrever aqui nesse canal, você realmente vai ter algo diferenciado que você até então nunca vai ter encontrado por aí afora no YouTube. A aula de hoje, pessoal, é uma aula super prática, é essencial para você, desenvolvedor profissional, e que está dando sequência a uma série de vídeos, quatro vídeos que eu venho fazendo aqui, que foram esses aqui, ó. Aulas pré-requisitos, aula de environment, onde você vai criar os seus ambientes de desenvolvimento, aula que a gente diz como a gente faz para criar um cookie storage, como limpar os cookies do seu aplicativo, se você vai ter um aplicativo que é seguro, que é um aplicativo para banco ou para seguro, você vai ter uma auditoria batendo em cima, muito importante. E a última aula, a terceira, que foi essa aqui, onde a gente criou o nosso client HTTP. Nesse client HTTP, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, que foi essa aulinha aqui, que foi dividida em quatro passos de super simples. A gente tinha, em primeiro lugar, isso aqui, que era o if, onde eu dizia que se o meu environment fosse do tipo de demo, eu ia criar esse carinha aí de demonstração. Só que eu não expliquei isso nessa aula, porque ia estender muito, e não foi o conteúdo dessa aula aqui. Mas, eu disse que ia estar trazendo esse vídeo agora, justamente explicando isso aí. Então, para isso, eu estou trazendo essa aula agora, para arredondar o conteúdo, e você ver como é que a gente faz isso. Eu poderia fazer isso na prática, caso você tenha algum aplicativo que precise dar esse acesso restrito, ou emular, para que o pessoal da Google possa inspecionar seu código, e entender que está tudo no string, tudo ok, seguindo as diretrizes, certo? Então, vem comigo agora, que eu vou te ensinar. Essa aula foi dividida em três passos super simples, tanto que o primeiro deles, na verdade, eu deixei aqui, só caso você esteja caindo de supetão aqui, queira acompanhar aqui, começar a codificar, meter a mão na massa, e você vai entender que vai faltar algumas coisas, alguns importes aqui, que é do Cater, porque esse cliente da HTTP, ele foi criado com a library do Cater, que é uma library muito popular, muito usada por aí afora, super atual, e que eu estou trazendo aqui como explicação para vocês. Então, se você começar a desenvolver e ver que está dando pau, você vai aqui e olha esses vídeos aqui, que eu acho que nesse vídeo aqui, de como limpar o cookie, ele vai explicar, eu vou explicar para você como é que a gente faz isso aí, tá? Mas, de antemão, se você quiser baixar o código também, tem um link aqui, tem o nosso GitHub aqui, bonitão, que é um GitHub lindo, resoluções a problemas comuns, o almanac do desenvolvedor, onde você tem um único aplicativo, onde você tem resoluções pontuais aos problemas, que você vai enfrentar no seu D&D como desenvolvedor profissional para a plataforma Android, tenho certeza absoluta, vai me agradecer muito, bicho, like, subscribe, tenho certeza que vai me agradecer depois. E você não vai baixar milhões de codelegs por aí afora, não, meu cara, você baixa um único código fonte, um projeto só, que tem as coisas divididas em blocos, você clica ali e vai ter só aquilo, autocontido, que resolve aquele problema. Você não vai ter aqui em Activity A, Fragment B, não sei o que, pegar aquilo, ele pegar ali, juntar para entender que aquilo funciona assim, não, está tudo ali, pegou, colocou, colocou, botou no seu código, funcionou, filé, só a nada. E aí, tem vários vídeos agendados aqui, vai até janeiro, eu acho que já tem vídeo agendado, os que estão com as bandeirinhas, são os vídeos que ainda estão para sair, mas que já estão agendados, para você já ficar atento, poder dar like, subscribe, me seguir aqui no canal, para ir acompanhando aqui, aprendendo comigo também. E os que não tem bandeirinha, já saíram, estão disponíveis, tanto o conteúdo aqui, com título, com thumbnail, e os vídeos também tem índices, então você não perde tempo não, você bate lá, você vai pulando de capítulo em capítulo, e aí você pega só aquilo que você quer. E se você gosta dessa maneira, de como mostrar conteúdo, enquanto eu estou falando aqui, está com a estrelinha aí, para entender que você está agregando valor, no feedback que me dá, não te custa nada, mas para mim, é um feedback importante, porque eu entendo, ah, beleza, o pessoal está curtindo isso aí, deve continuar trazendo coisas assim, do contrário, eu paro, vocês não querem que eu pare, tenho certeza, então deixa a estrelinha aí, mas bem, dado que você sabe agora, como é que você faz, para pegar o código, código 0800, filé, todo em português, comentadinho bonitinho para você, a gente vai continuar aqui agora, com o passo número 2, que seria, as entradas no ProGuard, que também faz parte, disso daqui, que foi definido, nesse vídeo aqui, os cards vão ficar por aqui, para você olhar na sequência, relaxa aí no teu sofá, dá para acompanhar de boa, mas agora, a gente vai meter a mão na massa, vamos dar uma olhadinha agora, no nosso cliente Mokado, que seria o cliente, realmente, para um ambiente de demonstração, e aí eu estou passando aqui também, nesse método aqui, nesse objeto que eu criei aqui, eu estou passando o meu cliente config, porque ele contém as mesmas variáveis de ambiente, e aqui eu já deixei vários exemplos, para ficar bem bacana para você, agora dá uma olhada no retorno desse método, para a gente dele melhor, o que é que eu faço aqui, eu estou usando o when, e aí eu pego o meu cliente config, pego a minha variável de ambiente, e questiono, se tu for o tipo demo, tu vai me retornar um Mok de demo, se tu for o tipo dev, tu vai me retornar um Mok de dev, e se tu for qualquer outro tipo, tu vai me retornar, sei lá, um Mok Local Client, certo? E aí eu percebo o seguinte, aqui embaixo, eu só criei um único, ambiente de demo, que é esse cara aqui, e essas outras duas variáveis aqui, que elas estão aqui, eu defini elas aqui embaixo, com o mesmo valor dessa daqui, porque isso, porque eu não ia me dar o trabalho, de criar três coisas diferentes, só para, por exemplo, ficar aqui para você, mas para você pegar a ideia, de como você faria, se você tivesse um outro ambiente, você ia criar isso daqui, um carinha assim, aqui embaixo, e para esse outro, um carinha assim, aqui embaixo, com as especificações, com as configurações necessárias, para aquele ambiente, mas só para você, ter um exemplo, de como isso aconteceria, na prática, já deixei aqui, três opções, para você entender, como é que você faria, e o que é interessante, para a gente, na verdade, é esse Mok Demo Client, que é o Mok, que você iria criar, para dar acesso, ao pessoal da Google, que poderia ser, acessado de qualquer maneira, você poderia especificar, na hora que você submete, sua aplicação, lá para o Play Store, você coloca aí, nos comentários, ó bicho, para você acessar, tal trecho da aplicação, digita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo, não ia ser assim, mas só para você entender, e aí você vai ter acesso, a essa área restrita, que seria Mok Adam, então, tem esse código, QR aqui, que eu estou passando aqui, para vocês, vocês escaneiam ele, aí vocês vão ter acesso, a essa área restrita também, enfim, você pensa em um meio, um mecanismo, para ele poder acessar, que não fique fácil, para que qualquer um, possa fazer isso também, certo? Bem, dito isso, vamos agora, para o que interessa, você vai criar, o seu client, de demo, de demonstração, usando, a library da Kato, que a gente usou também, no vídeo, que a gente criou, esse carinha aqui, o client HTTP, que foi explicado, nesse vídeo aqui, em 4 passos, vou deixar o card por aqui, para você olhar, na sequência também, e aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar, a meter a mão na massa agora, vamos instalar, o nosso JSON Serializer, e aqui, eu estou usando, o JSON Serializer, bem simples, estou apenas pegando ele, descerializando ele aqui, pronto, não tem vista de cabeça aqui não, é uma coisa super simples, que você pode parar, passar o vídeo, e dar uma olhadinha, mas eu deixando, tudo em português aqui, tudo explicadinho, moidinho, para ficar facinho, facinho para você, bicho, like, subscreve, esquece, não me agradece depois, e aí, instala o tipo de Serializer, que você pretende usar, certo? No vídeo anterior, a esse aqui, eu ensinei, como você criar esse Serializer, mas usando o Pretty Print, formatar o seu JSON, para ele vir bonitinho, já no formatozinho, todo bonitinho, para ficar bom, de você ler no log, onde for, que você estiver printando ele, fica a dica aí, para você olhar na sequência, aí no terceiro, no segundo passo, a gente vai ver a instalação do log, que a gente vai usar aqui, o Timber, se você também não sabe, como criar o Timber, o que é o Timber, para que serve, como instalar o Timber, para distribuição de aplicativo, ou instalar o Timber, se esse for o caso, tem um vídeo também, que explica só isso, vou deixar os cartos por aqui também, olha na sequência desse vídeo, está top zero, é muito bom, a gente vai me agradecer bastante, e agora a gente vem, para o terceiro passo, que é o seguinte, onde a gente vai criar o client em si, e agora é que fica bacana, vê só, a gente vai pegar, e vai dizer o seguinte, diferentemente, da criação do anterior, que a gente viu no vídeo anterior, que é um pouquinho diferente, que vale a pena o celular na sequência, que a gente vai dizer o seguinte, engine, ou seja, engine, não sei como se pronuncia isso direito, e a gente vai criar aqui, o nosso client, mocado, onde a gente vai agora, retornar o response, para ele, para cada URL, que a gente definir, que a gente especificar, vamos supor, que ele faça requisição, em algum lugar, e essas requisições, tem que ser mocadas também, para isso, eu vou criar aqui, uns arquivos, vou mostrar para vocês já já, uns arquivos de demo, onde eu tenho os responses, aqui, que são fakes, a gente vai deixar em detalhes, segura aí, em paciência, a gente já chega lá, o que a gente vai fazer aqui também, a gente vai pegar o nosso demo, que é esse objeto, que está aqui embaixo, que a gente vai ver na sequência, e vai dizer response for, e vai pegar o URL, que vai ser passada para a gente, no caso da requisição, que vem da requisição, está vendo, e vai mapear isso, para uma resposta fake, e aí, a gente vai pegar, esse response fake, que a gente tem aqui, se ele não for nulo, a gente vai pegar, e vai setar o delay, que vem do próprio response aqui, e vai passar a resposta, dizendo que a resposta, é o nosso body, que veio do nosso mock, o status, que veio do nosso mock, e os headers, que a gente pegou, daqui de cima, do contrário, a gente solta um erro aqui, dizendo que a gente não conhece, esse tipo de URL, agora que fica bacana, porque a gente vai inspecionar agora, o nosso objeto de demo, e o nosso objeto de response, que a gente só detalhou aqui, ainda estava explicando aqui, para vocês, o que é que acontece, quando a gente chega aqui, e vai criar, o client mockado, e que eu estava usando, esse carinha aqui, é um objeto de demo, que vai parciar, as URLs dos requests, para os objetos, de demo, no caso, as minhas respostas, mockades, mas a gente não olhou, elas ainda em detalhes, a gente vai fazer isso agora, que isso é o bacana, e para isso, eu vou pular diretamente, dentro desse objeto aqui, e aí o que é que ele tem, vê que bacana, esse objeto de demo aqui, tudo em português, vê que fila, é bicho, like, subscribe, espera para me agradecer, não, e tu vai precisar de 100%, tu vai me agradecer depois, eu tenho certeza disso, um objeto que pode ser usado, para criar um demo mode, ou seja, um mode de demonstração, aí vê que bacana aqui, vê que simples isso é, quando a gente sabe como fazer, você vai criar um objeto, e aí você vai dizer o seguinte, você vai mapear, todas as URLs, que o seu aplicativo, fizer requisição a ela, se for o caso, se for apenas um aplicativo de demo, que apenas exiba alguns dados, fakes, você não precisa de nada de URL, você apenas retorna os dados, fakes, mas geralmente, você tem algum acesso, alguma requisição, alguma coisa, e aí você vai precisar, mapear o retorno, e é isso que eu estou fazendo aqui, eu criei uma lista, demo URLs, onde eu criei um map, onde eu digo, minha URL teste número 1, minha URL teste número 2, mapeia para o response 1, response 2, e aí eu tenho, resposta demo 1, resposta demo 2, e por aí vai, usa sua imaginação agora, se eu puder botar, o que você quisesse aí, certo? E esse método utilitário aqui, o response for, é só para eu mapear, as URLs que são solicitadas, pelo request, que as URLs elas vêm, e aí quando ela chegar, que ela bater aí, eu vou pegar e vou dizer, peraí, para essa URL, ao invés de retornar um objeto real, ou realmente ir no serviço, que eu não vou precisar, eu estou no esqueminha, de demonstração, eu vou retornar um objeto demo, e aí eu mapeio, eu digo aqui, ver se a URL demete, resposta de demo correspondente, certo? Então é isso que eu faço aqui, eu pego, faço um map em cima, olhando as keys, que no caso significa, as keys, esse carinha aqui, que vai ter que bater, com a URL, e aí eu mapeio o valor, e pego a primeira entrada, ou retorno nulo, certo? Então as duas, 1, e a gente já vai ver, isso mais lá, mais lá para frente, lá em cima, porque é nulo, pronto, embaixo eu tenho um objeto de resposta, que não é nada mais, nada menos, de um objeto qualquer, que você vai construir, de acordo com a sua necessidade, para fins de teste, ou Play Store, app com acesso de login, acesso restrito, alguma coisa aqui, que aqui eu coloquei apenas o delay, o body, e o status code, certo? Que eu até atribuo ele padrão aqui, como sempre, ok, certo? E aí eu falei disso aqui, porque é nulo, por causa disso daqui, se a gente olhar aqui em cima, eu pego as minhas respostas, e aí se eu retornar nulo, eu estouro um erro, por quê? Porque eu quero simular o erro também, o caso de erro, por exemplo, aí eu poderia fazer isso assim também, ou porque realmente, na própria API, pode ser possível retornar nulo, né, quando der alguma zica lá, a gente não sabe o quê, e aí, para a gente não deixar o nosso app, crechar, a gente ter isso mapeado também, a gente tem isso aqui, como opção também, de passar isso aqui, certo? Agora, bicho, se você gasta até aqui, com certeza, se você conseguiu sair algum valor desse vídeo, essa é a hora, deixa o teu like, subscribe, para me dar aquela gratificação, entendimento, que está agregando valor, porque eu devo continuar com isso, agora, se você não faz network na nossa área, está dormindo muito no ponto, se tem um grupo do Telegram pinado aqui no canal, toca nele que tiver adicionado, qual é a ideia do grupo, a gente se conhecer, trocar experiência, você fazer network, em nossas vagas, sai muito assim, de mãos em mãos, fulano, conhece esse clã, não está precisando de alguém, e você pula muitas etapas, quando você é indicado, além de ter um benefício, e às vezes, quem indica também, ganhar alguma coisa, sei lá, uma bonificação, alguma coisa, tem uma série de benefícios, e os vídeos saem aqui em primeira mão, você não fica nem dependente de sininho, embora você deva tocar no sininho também, então te espero lá, e se você ainda não se convenceu, que isso aqui é o canal, não deixou teu like, nem teu subscribe, peraí, que eu vou te deixar umas sugestões de vídeos por aqui, dá uma olhadinha neles na sequência, que aí eu tenho certeza, que eu vou ganhar teu like, teu subscribe, vou ficando nessa, e te vejo no próximo vídeo, fui!